Música Todos querem carros, casas, algum bem Para provar a sociedade que se é Fez alguma coisa para ser alguém Dentro de um esquema rotulado e bicheado Acaba sendo mais um que come, consome Tudo o que fazem pra vender Tem alimentos extraídos de dentro de um laboratório Levados à mesa sem saber ou sem querer Até mesmo sem precisar Apenas para mostrar a outro Um vizinho que você pode também Pois tem as ferramentas necessárias Primeiro tem plástico, enfim Tudo o que o sistema apresenta como acessório Para vestimenta de um clichê apresentável Em todas as ocasiões Essas coisas, tem maneira alguma me seduz Essas coisas, tem maneira alguma me seduz Essas coisas Sexo frágil entrou para a história Com implantes de aspiração Querem formas redondadas Sem nenhuma precisão Apenas competição As pessoas esquecem Acham que são Como algo que está em promoção Lembro-me De algum tempo atrás Só usando móveis, máquinas Coisas se levavam à oficina Para refazer a frente Ou mudar alguma peça Hoje são clínicas Essas coisas, tem maneira alguma me seduz Essas coisas Podem ser desta forma um burguês Fabricado em uma liquidação Mas a mania A burguesa não para por aí O rico Luzinho tem um analista Só pra corrigir o uau-au Essa gente pensa que vive em outro mundo Estão sempre gastando Muita grana à toa Com o presente de Lisboa Bem-vindas francesas Caviar sobre a mesa E tem aquilo que se aprende Desde pequeno Não me rene, não me toque Abre sua mão Pobre pessoa rica em defesa Vira freguesa Das clínicas Do Dibus Dos analistas Que aumentam suas listas Timbates A conta do burguês Essas coisas De maneira alguma me seduz Essas coisas E pra se ligar Um pequeno exemplo Que pode estar bem aí na sua rua Um candidato a um cargo público Do começo ele é amigo Com um bom vizinho Mas quando se elege Ele some Desaparece Reaparece Somente na próxima eleição Com um sorriso na cara Estrendo e a mão Manda limpar Um terreirinho ali Tapa um buraco Que sempre vai estar aqui Assim faço a campanha Anda a pé Come pão com banana Pra mostrar Que não é bacana Quem ele pensa que engana Se toca a mané Com esse teu papo Curado aqui Você não ganha nunca mais Porque Essas coisas De maneira alguma me seduz Essas coisas Essas coisas De maneira alguma me seduz Essas coisas Eu sou de minha casa Eu sou de minha casa Eu sou de minha família Eu sou de minha família